Galera, então eu estive olhando aqui esse parafuso aqui da mistura aqui, ele é só a mola mesmo, tá? Ele só tem a molinha ali dentro e o parafuso aqui que regula a mistura da lenta, certo? Essa regulagem a gente vai ver depois as voltas dela tudo certinho. Regulagem da mistura, certo? A gente vamos funcionar a moto e fazer essa regulagem lá. Parafuso misturador no lugar, gicle de baixa, gicle de alta, a boia tá aqui já colocada a sede da boia, né? Agora nós vamos aqui colocar a boia, a colocação da boia a gente encaixa aqui, ó. Encaixa a boia nesse ferrinho que tem na boia quebrando. E daí, vamos colocar ela no lugar aqui. Estando colocado, a gente coloca o pino encaixado aqui. Encaixou o pino, a boia já tá no seu local, certo? Uma maneira de testar aqui, ó, esse bico aqui, tá vendo? O cabrador de cabeça para baixo, você sopra aqui, ó. Se ele tiver fechado ali a sede e não tá passando nada, tá montado certinho, entendeu? Então é isso aí, boia montada, tá? Então aqui na parte inferior do caburador, dentro da cuba, já tá tudo montado. Aqui a cuba toda inspecionada, tá vedada direitinho, entendeu? Tudo corretamente, tá? Então a gente vamos colocar aqui, ó, o parafuso. O parafuso aqui que fecha o ladrão do combustível, né? Pra esvaziar a cuba. Colocado o parafuso. Encostou. Já tá fechado, tá? Caburador na posição. A juntinha tá boa, vou colocar de volta aqui no lugar. E vamos agora fechar a cuba. Encosta todos os parafusos. Pra colocar os parafusos com cuidado, encostar todos eles. Pra... Depois dar o aperto final na cuba, que também não é um aperto exagerado. É só encostar o parafuso mesmo. Porque, afinal de conto, isso aqui é tudo alumínio. Certo. Encostou. Encostou. Encostou aqui. Encostou. Então, tá todos os parafusos encostados. Certo. Agora, a gente vai pegar o parafuso da regulagem da marcha lenta. E vamos colocar a mola nele. E inserir ele aqui na lateral. Lembrando que... Se você não souber fazer a regulagem da marcha lenta. Você tá só dando uma limpeza no carburador. Esse parafuso aqui, o parafuso da mistura. Certo. Esse parafuso lateral e o parafuso da mistura. Não é o ideal você mexer nele. Tá. Deixa ele lá. Solta todas as outras coisas que não precisa de regulagem. Faz a limpeza. Passa um... Um spray... Descarbonizante. Gasolina, tudo. Lava, seca. Passa um compressor. Passa a batear aqui nos furos. Entendeu? Tava fora aqui de foco. Batear no furo aqui. Aqui, tudinho. O parafuso da lenta aqui. Não mexe nele. Certo. E nem aqui o parafuso da marcha lenta. Nem mistura, nem marcha lenta. Tá. Se você não souber. Não mexe nesses parafusos. Só tira o carburador. Limpa. Sem mexer na regulagem. Monta tudo de volta. Do jeito que... Tirou. Você entendeu? Agora aqui nós vamos montar... A alavanca do afogador. Tá. A alavanca do afogador... Ela tem essa chapinha aqui travante. Que ela... Apoia... Aqui. Então... Ela tem também uma chapinha. Essa chapinha aqui... Que é... Pra alavanca... Então vai... Isso aqui vai assim. Ela tem uma... Ou ela... Tá vendo? Tem aqui uma chapinha. Tem aqui uma chapinha. E essa chapinha aqui... Que é... Pra dar pressão... Pra... Manter a alavanca puxada. Quando você se puxar. Vou mostrar aqui. A posição. Sei que o vídeo vai ficar meio longo aí. Mas é pra... Tá vendo aqui? Essa pontinha aqui, ó. Essa pontinha... Quando a gente montar aqui, ó. A alavanca. Tá vendo? A pontinha tá aqui, ó. Ela é pra... Quando você puxar a alavanca, ela travar. Travar puxado assim. O afogador. E depois voltar. Certo? O parafuso aqui, ó. De montar. Essa alavanca. Ele tem uma arruela que vai uma por fora. Uma por dentro da alavanca. Tá? Eles tem a arruelinha aqui, ó. Você vai colocar o parafuso. E vem com a arruelinha por trás aqui. Pra vir parafusar no lugar. Porque essas arruelas vai manter. Vai dar a posição correta aqui da alavanca. Não é nada difícil, galera. Esse negócio de caburação. Só você prestar atenção nos parafusos. Nas arruelas, tudo certinho, direitinho. Que elas tem que encaixar perfeitamente. Entendeu? Aqui, ó. Tudo encaixadinho. Entendeu? Travou aqui, ó. Bom, galera. A alavanca aqui do afogador. As duas arruelinhas. Elas vão por fora aqui no parafuso, tá? Porque esse parafuso, ele tem uma parte lisa nele. Que é onde desliza aqui o afogador. Tá vendo? Certo. Então, tá aí montado o afogador. Eu parafusei aqui. Deu um trabalhinho pra mim entender aqui. O jeito que eu tava prendendo o parafuso do afogador tava ficando pesado, entendeu? O afogador aqui, ele tem que ser livre, assim, ó. Tá? Ele tem que puxar. E apertar livre aqui, ó. Entendeu? Então, é isso aí. O caburador do... Da Intrude 125. Acho que muitas motos também tem esse padrão aí desse tipo de funcionamento. Certo? Pra acertar uma limpeza bem feitinho aí, entendeu? Todas as galerias limpas. Todos os... Passagens de ar limpinho. A parte interna aqui é uma limpezinha legal também. Tá lá dentro, lá onde vai a sede da... Agulha, tudo beleza. E agora vamos montar aqui, ó. Borrachinha de vedação. Da montagem do caburador. E vamos lá colocar o pistonete no lugar. E montar esse caburador no lugar pra gente funcionar. E fazer uma regulagenzinha legal na mistura. E na marcha lenta, entendeu? A Intrude 125, ela tem RPM no painel. E a regulagem da marcha lenta dele é em torno de 1500 RPM. Com motor quente. Você aquece a moto aí em 5 minutos. E deixa em torno de 1500 RPM. Daí a gente vai fazer a regulagem aqui no parafuso da mistura. E aqui no parafuso da lenda. Pra deixar a moto bem reguladinha. Entendeu? Isso aí nós vamos fazer um outro vídeo depois de regulagem da marcha lenta. Porque esse aqui era mesmo a limpeza do caburador. E algumas explicações sobre o funcionamento do caburador. Beleza? Bom galera, a montagem aqui do caburador é simples, tá? Como eu havia falado. Esse rasgo aqui, ó. Do lado do parafuso da regulagem. Certo? E o outro lado que tem um rasgo inteiro. É pro outro lado da moto ali. Lado esquerdo. Certo? Você vai posicionar o caburador. Parafuso da regulagem da marcha lenta tá aqui, ó. Entendeu? E o pistonete vai entrar reto aqui, ó. Nessa posição. Encaixou. Você consegue olhar por aqui, ó. Que ele foi até o fundo. Entendeu? E daí é só você fazer rosquear aqui o cabo do acelerador. Quando você chegar com o cabo aqui, bem embaixo aqui, ó. Antes de dar o aperto, você deixa um pouquinho folgado. Pra você, na hora que colocar o caburador no lugar, conseguir encaixar ele e dar o aperto final pra ajustar aqui o cabo. Beleza? Eu vou encaixar o caburador agora. Primeiro você tem que empurrar ele lá contra aquela borracha lá dentro. Depois volta ele nos parafusos e parafusa ele. Então, vamos lá. Tchau. Então aqui ó, o caburador encaixou aqui, só colocar as duas porcas agora, chegar a coifa aqui pro lugar aqui, que é a mangueira do filtro de ar, certo? E apertar a abraçadeira, entendeu? Feito isso, agora a gente vamos aqui ó, dar o aperto do cabo do acelerador, que é só encostado, isso aqui você só encosta aqui, entendeu? E vamos botar lá a mangueirinha do combustível, colocar aqui a mangueirinha do ladrão aqui embaixo aqui, botar ela lá pra baixo no motor, essa mangueira não pode nem tá fechado, nem entupido galera. E como eu tinha explicado nos vídeos anteriores, que se a cuba transbordar lá dentro e o ladrão tiver entupido aqui, ou aquela agulha do meio lá tiver entupida, você enche o seu motor de gasolina e isso é perigoso, entendeu? Então tem que tá sempre atento a isso na carburação, tá? Agora eu vou finalizar aqui tudinho essa montagem das mangueiras e nós vamos funcionar ela pra fazer a regulagem e deixar ela bem reguladinha, beleza? E aí